Bom, assista esse vídeo até o final, porque é com muita urgência que você tem que assistir esse vídeo e compartilha com seus amigos o máximo possível, porque é urgente esse vídeo, é urgente, muito urgente mesmo, então aproveita aqui e faz o seguinte, já se inscreve no canal, já deixa o like nesse vídeo, lembrando que se você é inscrito, converte dois novos inscritos aí por dia, porque aqui é o desafio do canal para quem já é inscrito, e lembrando que você fazendo isso vai ajudar a compartilhar essa mensagem, porque é urgente, Acabei de descobrir isso aqui, acabei de ver isso aqui, e é importante para você manter a sua conta segura, é importante mesmo, porque para quem não sabe, quem é scan aí nunca está descansando, está sempre procurando novas formas para te roubar aí no Roblox, e eu descobri isso aqui, já cheguei, vou gravar porque é assim que funciona, e bora nessa, eu vou mostrar aqui para vocês o que está acontecendo, é um novo scan que está rolando aí no Roblox, e poucas pessoas aqui no Brasil tinham conhecimento, Ok, ou seja, acho que quase ninguém tem conhecimento desse novo scan, mas provavelmente ele é uma variante de um outro scan que já surgiu antes, geralmente esses scans sempre são uma variante de outros, para ficar mais fácil de enganar e para não ser tão difícil de ser detectável um novo método de scan, Geralmente é uma variante, ou os mesmos criadores fazem esse tipo de golpe, então vamos aqui para a tela do nosso computador, e aqui está o Labo News, que é um noticiário do Roblox em espanhol, É, fala aqui que acaba de descobrir uma nova forma de que pode ser, que pode hackear sua conta facilmente, é, aqui, como é que funciona o método, vou até traduzir aqui para quem quiser ler melhor, O scan é que um amigo seu de Roblox envia essa mensagem com um site chamado RBX Blue, não pressione esse link ou você será hackeado também, Aqui está a imagem, beleza, não coloque esse, nunca entre nesse site de forma nenhuma, tudo pode ser um cookie logger que vai tentar entrar na sua conta, E quando ele entra na sua conta ele faz o seguinte, ele vai mandar essa mensagem para os seus amigos para novas pessoas caírem no golpe, Ele é muito semelhante àqueles golpes do WhatsApp que pede para você compartilhar a mensagem, porque assim eles conseguem propagar o golpe e fazer muito mais vítimas, Aqui é a mensagem e tal, vou até ajeitar aqui para vocês, ó, ver aqui ó, essa aqui é a mensagem, ó, ele vai falar assim, ah, você quer ganhar Robux, tal, o que, coloque isso aqui no seu browser e use esse código, Mas é tudo falso, não coloque esse código por nada e nem entre nesse site. E bom galera, eu fui no vírus total para dar uma conferida, e a única pessoa que detectou como suspeito foi o Quitera, Que é um, se eu não me engano, é um site que ele detecta e previne phishing, e aqui a avalização da comunidade está a menos 10, gente, Isso aqui ó, está falando tal, 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 muita gente falando que é scan e tal, e a melhor coisa que eu posso fazer para vocês é o seguinte, gente, Eu estou aqui no site que reporta para o Google, é, sites de phishing, então eu vou vir aqui e vou colocar o URL do site, obviamente, né, E eu vou denunciar, deixa eu tirar esse bar aqui, e vou enviar o relatório aqui para o Google, é, basicamente, para quem não sabe, É, para quem não sabe, é, isso aqui ele vai reportar para o Google Safe Browser para ele detectar como phishing, E aqui tá, ó, reserve um segundo para o lugar mais seguro, e tal, já reportei aqui, e é basicamente isso, Não cliquem nesse site e envie esse vídeo para o seu amigo, para ele também não clicar, é, nem, só que você se prevenindo é bom, Mas quanto mais você mandar essa mensagem, mais pessoas aí tá prevenindo e evitando a propagação desse scan barra golpe aí, Então, é isso a mensagem do vídeo de hoje, beleza? Então, muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até o final, valeu, é nóis, E cuidado quando você for navegar no Roblox, porque é perigosíssimo, então, valeu, tamo junto e fui!